Beijo na bandeira, beijo no namorado, beijo na medalha. Até esse último beijo, quatro lutas. A primeira contra a australiana Miranda Giambeli. 39 segundos bastaram para vencê-la. A segunda luta, uma pedreira. A alemã Louise Maussan, quinta no ranking mundial. Combate de mexer com os nervos de qualquer um. Imagina se fosse a tua filha, ali lutando. Quando a Mária está concentrada, eu procuro não atrapalhar. Então eu acho, pelo menos, que se eu chamar a atenção para ela, eu vou meio que desconcentrar. Quatro minutos decididos num detalhe. Numa punição sofrida pela alemã. Na semifinal, a francesa Audrey Chemeur, segunda do ranking. Mas freguesa de Maira. Em oito lutas, sete vitórias da brasileira. Da arquibancada, o técnico Kiko Pereira, gesticulava. Mostrava como deveria ser a pegada no kimono. Calma, calma que tem tempo! Mas o tempo ficou curto quando Maira recebeu uma punição a 31 segundos do fim. A batida, a brasileira deixou o tatame. Mas não havia muito tempo para se lamentar. Foram apenas dez minutos de intervalo, até que Maira voltasse de novo ao tatame. Para colocar de vez o seu nome na história. Sendo a primeira judoca brasileira a conquistar duas medalhas em Olimpíadas. No judô, a primeira coisa que a gente aprende é cair. A cair é levantar. E eu não podia deixar isso me abalar. E em 16 segundos de luta, deixou claro para a cubana e a Lênis Castijo que esse bronze tinha dona, repetindo o feito de Londres. Reverenciada por toda a arena, Maira surgiu no meio da multidão para retribuir todo o carinho. Para dizer obrigado. Ainda agora na emoção dessa reportagem, passa um filme na cabeça? Passa, essas imagens, sim. Parece que eu estou vivendo a emoção de novo. Acho que foi um dos momentos mais felizes que eu tive na vida mesmo. Estar ali abraçada com aquela gente, com a minha família, com o pessoal que torceu, com o pessoal que me apoia, com o pessoal que vibrou. Sabe, poder dividir aquele momento feliz com eles e eles passarem mais alegria ainda para mim. Foi uma troca ali muito gostosa. Eu não queria sair dali. O pessoal me puxava, vamos que tem mais luta para acontecer. Você tem que ir embora. E eu, não, quero ficar. E até esse momento aí, Maira, no filme da sua cabeça que passa, até esse momento, quais são os episódios principais até ali? Sua trajetória, sim. Eu acho que foi tudo. Desde o momento que a gente acorda numa competição dessas. Aliás, desde o momento que a gente vai dormir, né? Que a gente já dorme naquela expectativa. Amanhã eu vou lutar as Olimpíadas em casa. Como é que vai ser, né? Então, desde o momento que tu vai dormir até que tu acorda. E eu procurei ficar muito focada. Eu acho que foi essa palavra mais forte que eu usei na minha cabeça durante toda a competição. É foco. Porque a gente se dispersa muito. É muitos sentimentos que rolam, né? Ansiedade, pressão, nervosismo. Claro. Tudo ao mesmo tempo. Então, eu procurei usar muito essa palavra. Foco durante toda a minha competição. As mulheres no judô estão vindo cada vez mais fortes, né, Maira? Principalmente no Brasil também. A gente tem orgulho de dizer isso. Que vem aparecendo com bons resultados. Desde 2008, já com a Catherine, né? Em 2012, tivemos o ouro da Sara. Tivemos o seu bronze em 2012 também. Aqui no Rio, agora, o ouro da Rafaela Silva. O seu bronze. Por que isso está acontecendo assim? Por que o espaço das mulheres está aumentando cada vez mais? Eu acho que foi o investimento acreditar no judô feminino, né? A gente é uma equipe muito jovem ainda. Eu entrei na seleção com 14 anos. Tenho agora 25. A Rafaela também muito nova entrou. Sara também. Tudo quase a mesma idade. A gente meio que veio crescendo juntos, né? E eu acho que isso foi muito importante. A gente começar o esporte tão cedo. E começar a conhecer esse mundo tão cedo também. Porque a Olimpíada é diferenciado, né? Essa emoção toda. É bom tu passar por isso pra depois conquistar a medalha. Então, a primeira vez que eu fui pra Pequim, perdi na primeira luta. Mas essa experiência de ter vivido tudo isso... Pode chegar até ali, né? Só de chegar, ter passado por tudo, já valeu muito pra conquistar essas medalhas. Uma pergunta agora, que é curiosidade mesmo, assim. Chega a ser até ingrato. A maneira como até nós mesmo, comunicadores, muitas vezes colocamos a missão de cada um numa Olimpíada. Você mesma disse, né? O objetivo de cada um é muito objetivo, né? Ou é chegar só na Olimpíada já é uma grande vitória. Ou é ter um bom resultado, mesmo que não vá ao pódio. Pra muitos é realmente ir pra um pódio. Pra muitos é um ouro realmente que vale. O seu objetivo, o que você traçou pra você mesma aqui no Rio, em 2016, nessa Olimpíada? Você chegou aqui achando que você podia brigar pelo quê? Bom, em toda a minha carreira, assim, até na minha vida, eu sempre coloco o lugar mais alto onde eu posso chegar. Eu acho que se a gente traça um sonho, vai um objetivo... Eu quero participar de uma Olimpíada. O máximo que você vai conseguir é participar de uma Olimpíada. Então, se eu quero ser medalha de ouro, medalha de bronze... Então, acho que eu cheguei com o objetivo do ouro. Por isso que foi tão dolorida aquela derrota, né? Porque eu vi ali que eu perdi aquele meu objetivo. E aquele momento de trocar aquele sentimento ruim por um sentimento positivo, bom, que me desse força pra buscar essa medalha, porque vale a pena. Medalha Olímpica é... É medalha Olímpica, né? Como eu falei, não tem cor, né? Uma coisa que a gente ganha mais um sobrenome. Mayra, medalhista Olímpica. Bi-medalhista Olímpica. Bi-medalhista Olímpica agora. Olha que demais, que delícia isso. Então, vale muito a pena, né? A gente lutar por isso. E, como eu falei, a gente chega com o objetivo. E esse vai ser meu objetivo sempre. Independente do que aconteceu hoje, eu vou levar com todas as experiências boas, as ruins também, pra continuar esse meu objetivo. Agora, Mayra Guiá, judoca, né? Todo esse tamanho, essa brabeza, essa força. E gostava de balé na infância? Verdade. Como é que foi isso? Na verdade, eu fiz balé e judô junto. A minha mãe fala que eu fugia da aulinha de balé e ia lá botar o kimono, porque eu não aguentava o balé. Também não ia dar muito certo, né? Sempre fui meio... Sabanada. Sabanadinha, grossa demais, um pouco, né? Pra ser bailarina. Mas o que me prendeu mesmo nos dois foi a competição, né? Eu fazia muita competição de judô. E eu adoro competir, adrenalina, aquele friozinho na barriga, aquela emoção de ganhar uma competição. Isso sempre me empolgou. Acho que foi isso que me segurou nesse esporte. Quando a gente viu a reportagem da Mayra, a gente ainda estava vendo, mas eu estava aqui de olho na reação dela. Quando apareceu a mãe, ela apertou o olhinho, deu uma emocionada mais forte. Qual papel ela tem pra você nisso? Qual é a maquiarração de vocês? Muito, todo. Meus pais sempre me apoiaram em tudo. Se eu falar hoje pra eles, ah, eu acho que eu quero ir fazer balé. Eles vão saber tudo de balé, vão me acompanhar, vão torcer por mim no balé, sabe? Então eles sempre me apoiaram muito em tudo que eu fiz. E no judô não foi diferente, né? No judô eles estavam sempre ali. E assim, é num momento ruim e no bom, né? Eu sei que se eu não tivesse ganhado uma medalha, eles estariam aqui, ó, de braços abertos. Vem, pode vir. Vem pro colo, vem chorar, vem ficar com a gente, sabe? Vem chorar, vem sorrir, vem abraçar, vem brigar. Vem tudo, a gente tá aqui. E só de saber que eles estavam ali comigo, esperando aquele abraço ali, independente do resultado, já me confortou pra lutar. Sabe por que eu te perguntei isso, gente? Porque é importante a gente mostrar que, claro que ela é um exemplo como atleta, no tatame, representando o Brasil. Isso ficou claro ontem, mas esse plano de fundo, né? Esse cenário que muita gente não conhece, também é fundamental pra fazer de uma pessoa, uma mulher como você é, uma grande atleta. Parabéns. Obrigada. Pelas conquistas, pela sua relação. Obrigada. Bota a medalha aí, por favor, mais uma vez. Todo mundo tá curioso pra ver. É pesada, viu, gente? Realmente, é só pra quem pode. Parabéns, Mária. Obrigada pela sua participação aqui no Globo Esporte. E até a próxima, viu? Obrigada. Beijo.